É hoje que a nossa vida vai mudar, ah não, não dá não, não dá pra gente continuar na situação precária em que a gente tá, olha isso, olha a situação dessa mãe, olha a situação desse pai, olha isso, a situação dessas crianças, onde tá as crianças? Aí, 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 a criança, uma tá aqui, outra tá aqui, e a outra tá em casa, pelo menos uma fica em casa, entendeu? Vamos parar com isso, não, ninguém vai mais estudar, tá? Sinto muito, esses adolescentes não vão mais estudar, eles vão trabalhar apenas, vamos, temos 358, consigo já comprar o negócio de vender coisa? De vender coisa, como é que é o nome daquilo, meu Deus do céu, sempre que eu preciso, eu esqueço o nome daquele negócio, daquela coisinha, cadê a barraca? É 300, esse daqui é 400, a gente não precisa, a gente vai comprar isso aqui agora, vai ser agora, tá? Ó, vamos colocar aqui, bem na entrada, não dá pra botar aqui? Meu Deus do céu, como é que o negócio dá aqui, véi? Pera, vou ter que anjar outro canto, outro canto, não é possível que não tenha outro canto? Ai, vou ter que colocar de lado aqui, tá, vai ter que ser aqui, tá? Bom que fica próximo aos nossos negocinhos lá, gente, hoje não tem mais delonga não, não tem, não tem, não tem, não tem, descarta aqui pra fazer outro. Já vamos começar vendendo. A gente vai ter o nosso bar, tá? Vocês falaram, vai ser bar, não vai ser veterinária clandestina, não vai ser brechó, não vai ser nada. Minha nossa, que bagunça, parece que você gosta de acumular coisas, né? Quer ajuda pra limpar esse todo esse lixo? Quem é esse vagabundo? Quem é esse vagabundo? Já vem aqui discutir? Convidar pra entrar, não tem como, só tem convidar pra entrar? Ah, não tem, ai, então vou convidar pra entrar pra agredir esse cara, porque, ó, a minha paciência, a minha paciência tá, tá bem escassa, tá bem escassa. Falando assim das minhas coisas, falando que sou um lixo, aí, a mãe, a mãe parou tudo pra ir ver criança, não é pra ver criança, não é pra ver criança. Produzir escultura, produz essa desgrama aqui, produz. A gente vai vender, vamos vender. Aí, mais 21, vou ter que tirar o 21, que eu não sei de onde vem. Tá? Mestre ecologista, o mestre ecolo... Falar sobre o vídeo... Mestre ecologista, mestre ecologista... Que ecologia? Meu amor, você acha que eu tô me preocupando com o meio ambiente? Você tá me preocupando com as fraldas da minha criança? Que tá... Ai, não sei o que lá, ecologia, ai, sustentável, use fraldas de pano. Meu amor, olha a minha situação. Eu não estou me importando com isso no momento. Ah, que frescurada. Meu Deus do céu. Cara, o que que você não... O que você tá pegando criança? Não é pra tu pegar criança nenhuma. Deixa a criança aí, você veio aqui pra quê? Por quê, velho? Por quê? Você veio aqui. Eu falei pra tu. Sério, eu vou ter que mudar, gente. Eu vou ter que sair da favela. Sério, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Aí, ela tá desconfortável demais agora. Já que chegou até aqui, né? Agora você vai mijar, né? Use isso aqui, né? Ele fez alguma coisa? Ele chegou a fazer, né, uma escultura? Deixa eu colocar aqui, ó. E botar essa maçã aqui também pra vender. E se eu botar lá em cima? É que eu tô com medo de que se eu botar o meu negócio aqui em cima, demore pras pessoas virem, chegarem até aqui. Entendeu? Essa é a minha preocupação no momento. Mas vou deixar aqui em cima, então. Enquanto isso, cara... Deixa eu botar... Jesus amado, situação. Tem esse barzinho aqui também, gente. Olha. Aí a gente poderia pegar esse, né? Ó, aqui é bar e karaokê. A gente podia pegar esse barzinho, gente. Pra ser nosso, que fica bem na frente, né? Já tem cadeira, já tem tudo. Hum, vamos pegar esse. Vamos pegar esse. Você usou, minha filha? Não, não precisa pegar criança nenhuma no colo, não. Só... Expõe o objeto aqui rapidão. Só pra eu ver um negócio. Só pra eu testar o negócio. Só pra eu testar. Já não dá pra assumir controle, tá? Desconfortável demais. Ai, vai dormir, então. Ai, vou ter que pegar criança, não. Pera. Tem que pegar criança primeiro. Meu Deus do céu. Ai, pronto. Todas essas crianças estão na cama agora. Estão na cama. Estão no... Na casa, pelo menos. Vai dormir, meu filho. Não adianta nada. Eles precisam dormir pra conseguir fazer as coisas. Então a gente vai focar nisso, tá? Aqui tem até um karaokê, né? Vou tentar, gente, fazer, então, o barzinho C. Esse aqui da frente, tá? Que fica até mais fácil do que a gente descer tudo isso pra ter um barzinho aqui, né? Tinha esquecido que tem esse aqui da frente. Por acaso, eu esqueci. Vamos usar aquele, então. Deixa eu avançar aqui pra eles dormirem. Daqui a pouco a gente volta, então. Ai, meu Deus. O holofote da Emília está se apagando. Ainda tem que lidar com isso. Socorro. A gente tem que continuar. Vamos filmar. Ó, iniciar a transmissão. Vamos iniciar a transmissão do... Dela vendendo aqui. Ah, se bem que ela ainda precisa tomar banho. Vamos apelar. Vamos apelar. Vamos apelar. Ué, não iniciou. Não iniciou. Pera, tem que iniciar. Ah, a energia elétrica ficou... Não acredito. Que eu não consigo usar isso aqui. Gente, eu tava achando que dava pra usar isso. Nossa, mas agora eu tô acabada. Estou acabada. Sabendo que a energia elétrica... Quanto é que é pra pagar? Inclusive, gente, eu tô pensando em tirar a residência de aluguel, tá? Deixar só a residência normal. Quando eu for... Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Porque assim... Não faz nem sentido. Essa casa aqui... Custar quanto? Cadê? 576 mais 396. É muita. É 774, Simone. É muita coisa pra essa casa. Não, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Coitado. Deixa eu botar ele pra usar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Hum, ele vai mijar nas calças. Mijou nas calças. Tá bom, então. Assim que ela parar de usar, ele já entra. Tá envergonhada por quê, gente? Vocês fizeram um filho? Ah, é outra coisa. Tá envergonhada por outro motivo. Tá, deixa eu limpar a comida estragada. E pegar alguma coisa. Cozinhar alguma coisa. Cozinhar salada verde, vai. Para de ficar entregando, criança! Ai, meu Deus do céu. Que inferno. Larga, larga essas crianças. Calma, gente. Hoje vai dar bom, gente. Hoje vai dar bom. Será que eu... O que eu preciso pra abrir mesmo? Tá, gente. Eu sei que eu faltei à escola e vou continuar faltando. Não dá pra ir à escola. Não dá pra ir. Homem do céu. Toma esse banho logo, homem. Toma esse banho logo. Ai, deixa eu... Dar mamadeira. Amigável. Afeto. Aconchegar. Ele que vai cuidar de cada um. Aconchega. Meu Deus, toma logo esse banho. Acabou já o banho. Aqui tá uma coisa, ali tá outra. É, detesta a culinária? Eu vou ter que dizer que não, né, gente? Porra. Porque as únicas coisas que dá pra ela fazer ainda pra se manter. Ela vai detestar. Situação já tá complicada demais. Isso, minha filha. Agora vai comer. O que que houve, meu Deus? Ai, meu Deus. Livre a celebridade perdido. Que desgrama. Cadê a comida? Aê, agarrar. Aê. Come, minha filha. Pega uma porção. Aí, ó. O outro já tá chorando. Dá mamadeira pra esse aqui. Aí, ela já tá com sono de novo, gente. Não é possível. Já quer beijar de novo. Não é possível. Enfim. Agora tá enfurecida. Não dá pra fazer. Não é possível. Vem pra cá. Vem pra cá. De repente é que ela precisa de outros ares. Esse ambiente não tá bom pra ela. Gente, essa criança tá com fome. Dá comida pra ele logo, fazendo favor. Para de entregar pro colo. Para. Inferno. Vem pra cá. Vem. Luka essa criança. Para de ficar entregando um pro outro, pelo amor de Deus. Larga a criança no chão, caralho. Ai, meu Deus. Vem pra cá, minha filha. Vem pra cá. Anda. Anda. Ela ainda tá desconfortável pela menstruação, gente. Pela menstruação. Não vou vender nada aqui, não. Não vou vender. Não vou vender também, não. Perdi um pouco de dinheiro. Mas é isso. Não vou vender nada aqui, não. Deixa eu abrir logo esse bar. Gente, senão nunca vai. Nunca vai. O negócio nunca vai. Assim. Pera aí. Cafeteria residencial. É isso, não é? Cresce residencial. Cafeteria residencial. Atividade vulca. Bar residencial. É isso. É bar. É bar residencial. E eu vou mudar pra residência. Tá bom pra você? Ó, trancar para. Já colocar aqui, porque senão todo mundo vai começar a entrar. Todos menos integrantes da família grupo. Beleza. Aí aqui, ó. Já temos uma questão. Ó, agora eu consigo ver as outras casas. Tá vendo? Agora que eu mudei pra residência, eu consigo ver as outras casas. Ó, que bonitinha. Enfim. Agora estão todas dizendo como se... Como se não tivesse coisa. Enfim. É, é... Pera. Eu vou ter que pegar... Ah, é bar, né? É que eu não quero que seja confundido com aquele lá. Aqui, ó. Eu tô vendo as outras casas agora. É melhor assim. Abrir bar residencial. Abrir o seu negócio. Comece a trabalhar e prepare-se para chegar dos clientes. Vem pra cá. Já começa a consertar aqui, a reparar. Vamos ver se vai funcionar? Vamos ver se vai funcionar? Já repara aí, porque você precisa de som pro seu bar. Alguma coisa tem que funcionar, minha querida. Sério. Tô um tempão aqui. Quem é esse? Bater papo com o Tenério. Eu espero que o jogo tenha entendido. Porque é lá em cima o bar. Ó, tem pessoas aqui. O bar é lá em cima. Ó, tem gente chegando. Ó, é por aqui que entra. Será? Será? Eu poderia já começar a preparar aqui, ó. Preparar a bebida. Não, pera. Quem é que tá ligado? Ai, agora tem... Eu consigo ir no banheiro aqui. Tá ótimo. Já tem até banheiro aqui. Faz cocô frioso. Quem é esse Tenério? Tenório. Cadê meus clientes, gente? Cadê os meus clientes? Ó, tem gente chegando. Tem gente chegando. Vou esperar mais um pouco, né? Primeiro dia. Aí, ó. Aqui. Aqui. Tem gente aqui. Como é que eu começo a mexer aqui? Ah, ela tá desconfortável demais pra isso. Ele tá de boa? Ele não tá. Tá com fome demais pra isso? Meu homem do céu! Come alguma coisa! Ela não consegue trabalhar porque ela tá desconfortável demais ainda. Deixa eu ver se eu consigo melhorar pelo menos o social aqui rapidinho. Apresentação engraçada. Vamos fazer uma apresentação engraçada aqui. Oi, querida do cliente. Oi, querida do cliente. Tudo bom? Não, você não vai ser grossa com o cliente, não. Aí, agora deu a informação de novo de que eu preciso pagar a conta, ó. E se eu for lá? Pera, pera. Eu tenho que melhorar. Aqui não tem... Tá, aqui não tem espelho. Eu vou ter que fazer ele... Ó, tá com fome. Agora... Agora ele já consegue cuidar do bar. Deixa eu botar ele pra cuidar do bar, então. Enquanto isso... Ó, já temos nossos primeiros clientes, tá? Tá? Só não tem... O que que eles comprarem. Mas tá ótimo. Ai, não. Ai, deu aquele problema de novo. Pera aí. Eita, tu do céu. Onde tá... Onde tá indo? Que trabalha o quê? Você tá doido? Você está trabalhando. Você está trabalhando, meu querido. Volta! Cuida desse bar aí. E ela? Ai, meu Deus do céu. Essas crianças... Dá carinho, dá amor. Porque parece que é isso que elas querem. Ai, que inferno. Tem que ficar dando amor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Pera. Ó, ele tá cuidando do bar, não tá? E aí? Vamos ver como é que a gente... Se a gente vai conseguir ganhar um dinheiro, ganhar uma... Mas ele tá paquerando o nosso marido? Olha... A gente tá precisando de dinheiro. Ai, meu Deus do céu. A gente vai ser cor na mansa. Bora ser cor na mansa. Cadê? Em que momento o dinheiro vem? Ai, eu acho que a gente tem que ter computador. Não tem que ter computador. Acho que tem que ter computador. Tô lembrando das coisas. Gente, ele só tá conversando, né? Entregar a bebida que é bom não tá entregando pra ninguém, né? Se essa moça aqui é a tal da Juliette... Voltar mais vezes, já sabe, né? Não bebeu nada. Só quer saber do cara. Só quer saber dele. Ó, mas concentrado. Lembrou que tem um mozão, uma alma gêmea em casa. Lembrou. Dorme, minha filha. Dorme. Ele quer vir passar um tempo. Tudo bem? Não. Não tá tudo bem, não. Se esse povo ainda ajudasse, mas nem ajuda. Cara, eu acho que eu preciso de um computador. Eu nunca consigo fazer as coisas que eu quero, né? Eu acho que eu preciso. O que que eu... Deixa eu ligar aqui. Que momento eu... Tipo... Eu não tô preparando bebida nenhuma aqui, não. Não sei se vocês repararam, mas eu não tô preparando nada, não. Não, não tem nada sendo preparado, não. Só um papo, ó. A galera veio aqui pra... Pra poder... Conversar. Será você o novo bebê rena? Tem que ficar de olho naquela Juliette, tá? De olho naquela Juliette. Ali, ó. Ele tendo que ouvir as histórias dos outros. É psicólogo. Virou psicólogo, tá? Eu acho que a gente precisa de um notebook. Na casa de ninguém tem um notebook. Agora que virou residencial, eu posso mexer. Na casa de ninguém tem um notebook. Aqui tem isso aqui. Eu acho que eu preciso, gente. Eu acho. Não lembro mais. Não lembro mais. Tem um papo que eu preciso. Aqui tem coisa. Ai, na casa de ninguém tem um notebook. Aí. Ninguém tem. Vê se eu posso com um negócio desse. A pessoa não tem um notebook. Mas eu acho que só o computador já basta, será? Deixa eu testar. Aqui aparece alguma coisa. Deixa eu clicar com ele. A energia elétrica tá cortada. Não consigo fazer nada. Ah, consigo. Ó, coletar renda de bar residencial. Que romance é esse? Vamos ser corna mansa. É isso. Aqui, ó. Enquanto isso, ó. Ela tá lá dormindo. Ela está lá dormindo. Agora, meu querido. Vamos até trocar. Vamos trocar. Faz um favor. Você fica aqui. Você até é melhor pai do que eu. Então fica aqui, tá? Só rapidinho. Só uma coisa. Só um teste. Só por... Hã? O que que... Ela tá aqui? Roupas sujas. É... Vem pra cá. Pera. Ela precisa comprar... Ela precisa comprar coisa, ó. Vou ter que ir lá na... Wonderful Store. Larga. Eu não pedi pra você fazer isso. Ai, meu Deus. Enquanto isso, ele vai ter que continuar cuidando do bar. Cuida lá do bar. Enquanto ela vai lá comprar o tampão dela. Vai lá. Compra esse tampão. Meu Deus. Ele levou a criança. Ele levou a criança. E essa daqui, meu Deus. Olha isso. Como a criança tá fedendo. Gente. Gente, deu ruim, né? Gente, melhor... Melhor coletar logo, né? E começar... Eu não sei o que é melhor fazer. Sei lá quantas. Compra preservativo também? Né? Ninguém nunca... Nunca sabe, né? Não. Não é esse, não. É esse. Ai, ela não tem dinheiro. Esqueci que não tem dinheiro. Ai, meu Deus. Vai um de cada, então. Oh, meu Deus do céu. Sofrimento. Aqui, ó. Deixa eu já... Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Um pack. E aí, já uso aqui. Isso aqui já abri também. Um pack, né? Que ninguém merece mais filho. A essa altura do campeonato, ninguém merece. Cara, estamos sem energia no nosso bar agora. Ainda tem essa questão, né? Será que a gente conseguiu alguma coisa? Que ninguém pediu nada no nosso bar. Será que a gente conseguiu algum... Por que que ela me interrompeu? Sério? Coloca essa criança no chão, minha filha. Deixa ele fazer! Aí. Aqui. 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 É isso. É isso. É isso. Vai colocar o absorvente, minha filha. Pra você ficar de melhor aí, mais tranquila. Usa essa desgrama, ó. Agora ela tá com fome. Tá enfurecida. Pior dia de todos. De tudo. Ela não vai conseguir ficar bem pra conseguir servir aqui, não? Acho melhor ele vir aqui pra encerrar o dia e aí a gente vê quanto que conseguiu coletar. Mas assim, complicado, né? Dizer que conseguiu coletar alguma coisa, né? Complicado. Porque eu não vi uma bebida saindo. Não sei se ela botou consumação, tipo, entrou no bar, pagou, não sei como é que foi. Ô, inferno! Jesus, gente, só apareceu 600... Gente, peraí. A tela ficou preta e aí, de repente, voltou com ele pegando 600... Gente, coletou. 600 e não sei quanto. Como assim? Pronto, conseguimos, galera! Ah, foi fácil, gente! Era só fazer isso esse tempo todo? Ah, meu amor, deixa eu até voltar com a luz aqui. Peraí, então, gente. Paga as contas todas, até essa daqui. Vai, paga tudo, paga tudo. Ah, meu amor, era só isso! Era só abrir um bar em frente à minha casa esse tempo todo? Meu amor, porque você não me falou antes! Estamos aqui, ó! Ó! O que esse homem tá fazendo aqui? Eu vou pagar agora! Eu vou pagar agora! Você vai ver que eu vou... Chega logo, homem, no negócio pra pagar. Não precisava nem ter ido até lá, tem coisa. Não, homem! Homem, homem, homem! Ô, homem! Gente, você tá morrendo de medo, pois acha que o despejo tá a caminho. Que despejo? Acabei de pagar! Agora! Ó, meia volta, vou ver! Isso! Beijinho, beijinho, tchau, tchau! Cada ligação, cada toque na porta, pode ser o proprietário finalmente vindo expulsado de casa. Não vai! Não vai! Paguei, tá? Tô com minhas contas todos em dias. As luzes voltando. Olha as luzes voltando. Ele realmente deu meia volta. O cara realmente deu meia volta! Pronto, gente. Uma coisa, pelo menos, foi resolvida, gente. Dorme aqui. Nossa senhora, olha a situação do homem. Jesus! Jesus amando. Não, mas a gente vai agora, gente. Agora eu quero... Não, agora vai dar tudo certo, gente. Cadê as crianças? O que que essa criança está fazendo aqui? Gente, quando era residência de aluguel e isso daqui estava como área compartilhada, ninguém vinha aqui. Olha só como residência de aluguel é todo bugado, gente. Agora eu tô ouvindo mais movimento sendo residência, tendo tirado o aluguel. Olha, sério. Eu já larguei de mão. Já larguei de mão. A gente deixou na casa da vizinha, gente. Quem nunca esqueceu seu filho na casa da vizinha? Hein? Não dá nem pra eu pegar. Até eu chegar lá e já caiu morto. Pera, meu filho. Pera, pera, pera. Usa o banheiro. Usa. Tenta... E aí tenta dormir logo depois. Oh, não, não. Então só dorme. Quando acordar, você toma um banho. Deixa eu fazer ela pegar, então. Ela que botou o filho ali, né? Deixa eu pegar aqui, tá? Licencinha, viu? É... Consola aqui. Deixa eu já até trocar a fralda. Cuidados com o bebê. Troca a fralda. Tá? Deixa eu botar também. Colocar ele no carregador de costas também. Gente, a criança tá precisando de um banho. Olha isso. Troquei a fralda, ela continua fedendo. Coitada dessa criança. Crê em Deus, pai. Pronto. Coloquei o Vitor no carregador das costas. Agora, deixa eu comer alguma coisa. Umas escolhas. Cadê a comida aqui? Pega uma porção. Aí a gente já inicia a transmissão. Vamos tentar resgatar o nosso ponto aí de fama perdido. Isso. Usa isso aí. Vem pra cá. Coloca a Vitor aqui. E vamos abrir. Será que dá tempo? Ah, 3.220 seguidores. 3.220. Show. Deixa eu tomar uma ducha. Aqui tá fechado. Aqui tá aberto. Eu acho que o nosso bar tá... Ih, tem que fechar. Tem que fechar. Tá. Fechei o meu negócio. Deixa ele aí. Gente, eu vou tentar evitar que vocês vejam tanto o perrengue, tá? Pra senão ficar chato. E já vou... É... Vou começar direto no... No que importa. Vou melhorar um pouquinho aqui eles. Daqui a pouco a gente volta. Vou abrir aqui agora de novo. Vamos lá. Você vai cuidar do bar. Vamos lá. Vai lá. Deixa que o pai cuida. Cadê o pai? O que que o pai... Pra escola? Meu Deus do céu, ir pra escola. Vê se eu posso um negócio desse. Ir pra escola. Inclusive, deixa eu pedir demissão aqui. Deixa eu já pedir demissão. Volta pra cá, meu filho. Volta pra cá. É... Sair do emprego. Pronto. Balança. Vai cuidar do filho. Gente, as crianças tão... Gente, se o conselho tutelar bate aqui, é melhor até botar essa criança pra dentro, pra ninguém ver. Porque se não, denuncia. Denuncia. Se é fácil, fácil. Gente, tô nem aí pra escola. Ai, meu Deus. Eu achei que era telefone. Ai, vem. Vem, clientes. Vem. Venham. Eu tô pronto. Saí do emprego? Sim. Saí. E aqui não importa. Não quero saber do aviso da escola. Não quero. Isso. Vamos preparar o ambiente. Liga a música. Vamos. É... Barroco. Isso. Espero que isso aqui dê bom. Vamos lá. Cadê o... A transmissão? Pra gente abrir e mostrar. Ué, cadê meu... Ih, meu Deus. Cadê... Onde parou a gravação desse negócio? Ih, agora até achar esse negócio... Cadê meu negócio de transmissão? Meu Deus. Eu botei o outro também pra fora, pra todo mundo ver. Porque eu maltrato meus filhos. Cadê? Pera, que eu perdi meu negócio de transmissão. Ai, meu Deus. Alguém tá vendo em algum lugar? Sabia que em algum momento ia acontecer isso, né? Tá aqui, né? Aqui está. Só não sabemos aonde. Deixa eu ver se tá aqui em cima. Ah, tá aqui em cima. Então pronto, pronto. Já peguei, já peguei, minha filha. Já dá pra iniciar a transmissão aqui, ó. Inicia a transmissão. Ih, tá passando por uma fase. Inicia a transmissão. Ai, meu Deus. Pera aí. Deixa eu iniciar a transmissão? Pro povo ver, né? Que agora eu também sou a dona de um bar. Né? Mil e uma utilidades. Cadê meus clientes? Porque meus clientes não... Oi, querida. Tudo bom? Foi você? Não, né? Foi a Juliette, né? Não foi você. Mas a... É... A Emília, ela não sabe, tá, gente? Vale lembrar isso. Eu não sei se tá dando muito certo não, tá, gente? Porque assim, pra onde eles estão indo? Eles não estão pedindo nada. Aí vou ganhar dinheiro fácil demais também, né? Ó, pra onde ela tá indo? Vamos observar pra onde ela vai. Ela tá indo embora? Eles estão indo pra aquele outro bar? Será? Tá confundindo? Não, não estão, não. Sei lá. A mulher foi pra onde? É... Ah, parou aqui. Sei lá. Tô sem cliente nenhum. Se eu for coletar o dia de hoje e der dinheiro alto, eu vou ter que tirar, né? Também não vamos ser tão roubalheiros assim, né? Também, né? Porque aí ninguém vem, pô. Aí, ó. Primeira cliente. Aí, beleza. Aí, se for 600 de novo, eu vou ter que tirar esse dinheiro. Não tem como, ó. Mais cliente. Agora sim. Ela com toda a habilidade dela. Olha ela. E eu mostrando aqui, ó. Fazendo a transmissão, pelo menos. Mostrando pro público. Ó, 49. Acho que ganhamos gorjeta aqui, hein? Acho que agora esse 49 foi daqui, hein? Foi da gor... Ah, foi. Foi daqui. Porque agora ela realmente pegou uma bebida. Antes ninguém nem tinha pegado bebida nenhuma. Deixa eu ver se tem algum tipo de configuração. Não tem, né? Só isso mesmo. Não tem anúncio pra fazer. Não tem nada. Não tem nada. Vocês que falaram pra eu fazer, para, hein? Vocês que falaram. Deixa eu ver aqui no computador se aparece alguma coisa diferente. Gente, acho que é isso mesmo. Vou dar sim. Eita, que não tá nem aparecendo o negócio do coletar. Hum... Eu acho que tem lance de tempo, né? Até coletar outro. Então não vai ser tão fácil assim. Não vai ser 100 toda hora também, não. Né? Não vai ser uma coisa assim, ó. Até agora só conseguimos 49. 49, né? Tem tudo. Tem seu tempo também, né? Cadê? Dorme na cama, meu filho. Pelo amor de Deus. Aproveita que não tem ninguém te enchendo o saco. E dorme na cama, fazendo esse favor. Só que você percebe que o menino, o Jaycee, ele é muito mais simpático que ela. Ela não tá conseguindo nem ser simpática. Ela tá entediada. Ela não queria isso, sabe? Ele conversava com todo mundo. Várias paquerinhas já. Olha que cara que ela olha pra pessoa, gente. Ela tentando, se esforçando mesmo pra ser simpática, né? A gente vê no olhar dela que há um empenho. Há um empenho nisso. Ó, vamos ver se agora vai aparecer... Já teve a sorte que tava tudo montadinho aqui pra gente, né? Já tivemos essa sorte. Ó, dá pra iniciar de novo, hein? Mas ela não inicia enquanto... Eu tenho que parar pra poder iniciar a transmissão. Que inferno isso. Peraí, moça. A harmonização tá em dia, graças a Deus. Graças a Deus. Se tem dinheiro pra harmonização, tem dinheiro pra pagar uma bebida aqui no... Gente, gente, só entreguei uma bebida até agora. Só entreguei uma bebida até agora. As notas caíram. Ai, não me digam. Nota 4. Nossa, recebeu o traço irresponsável. Meu Deus, coitado. Nossa, olha como ela tá furiosa. Ela tá muito... Ela tá muito brava. Eu queria... É... Fazer com que os... As pessoas do meu bar Jogassem aqui também, entendeu? Infelizmente não... Ó, usassem um karaokê. Infelizmente não estão fazendo, né? Essa parte. Não estão. Quem é que me seguiu aqui? Ah, Laís! Muito obrigada por me seguir, Laís. Seja bem-vinda! É, gente... Vou ter que fechar... 39, 39, 39! Mais 39. Tá, beleza. Deu 39 aqui por essa bebida. Acho que não vai dar pra coletar nada, né? Acho que não deu time suficiente pra coletar, ó. Não apareceu nada. Não vai dar pra coletar nada. Mas a gente conseguiu um dinheirinho, tá? Um dinheirinho que deu pra pagar a conta de luz. É isso. Deixa eu pegar isso aqui e botar aqui. Antes de que alguma coisa aconteça. Se eu já fechar o estabelecimento, tá? Fecha o estabelecimento e vou dormir, vou descansar. Que amanhã é um novo dia. Mas pelo menos agora a gente tem um foco. Ai, meu Deus. Ela tinha que ter ido mijar, na verdade. Amanhã a gente tem um foco. Essas crianças crescem quando, gente? É amanhã também. Graças a Deus. Mas aí é bebê... É... Bebê também é uma bosta. Queria que fosse já criança. Mas... Ai, que demorado. Odiei esse negócio de bebê de col, tá? Achei bonitinho lá nos primeiros dias. Taranã, taranã. Agora. Não aguento muito tempo com esses bebês, não. Que nunca... São bebês pra sempre. Parece que é bebê pra sempre. Ai, Jesus. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Comenta aí embaixo o que você acha do nosso bar. Você acha que a gente continua nessa? Se a gente muda, vai pra outro ramo. O que a gente vai fazer? E não se preocupe. A gente pode ficar mudando de ramo em ramo. Porque eles são adolescentes. Eles ainda não sabem ao certo o que eles querem. Então eles podem ter essa incerteza de ficar, né? E também tem a necessidade, né? Que eles estão necessitados. Então eles podem ficar nessa de querer mudar de uma hora pra outra. Toda hora. Pra ver o que dá certo, né? Na vida deles. Então, se vocês tiverem uma sugestão do que fazer, comenta aí embaixo, tá? Que vai ser muito bom pra gente. Então é isso. Um beijo e tchau! 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 Tchau!